Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui muito legal para vocês que trabalham com a serraleria, aos poucos têm comprado as suas máquinas de solda e não tem onde colocar, né? Então a gente vai fazer um projetinho aqui que a gente executou tanto no SketchUp, né? Trouxemos para a oficina para compartilhar com vocês. Esse é um projeto de um carrinho para a gente colocar as máquinas, na base dele vai ter ali umas rodas, uns rodízios giratórios. Vocês vão acompanhar o passo a passo completo aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então eu espero que vocês gostem e certamente eu tenho certeza que você como eu sempre quis ter um carrinho desse, né? Já um bom tempo a gente queria fazer isso, mas não faltava, não sobrava tempo, né? E a gente na correria aqui da oficina da serraleria, porque muita gente acha que eu vivo de canal, né? Não pessoal, eu tenho a minha vida secular aqui, a minha serraleria, o bicho pega como, né? Na oficina de vocês aqui, tem hora que falta tempo para gravar vídeo? Falta, mas a gente tá aqui sempre trazendo um pouquinho daquilo que a gente sabe para vocês, beleza? Então convido vocês para ficarem comigo até o final desse vídeo, se vocês conhecem nosso trabalho, já gostam e sabem que todo vídeo que a gente coloca aqui agrega algum valor, por favor, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal e também se inscreva. Se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui embaixo no inscrever e ativar o sininho da notificação, porque aí quando a gente postar novos vídeos, você receba a notificação do YouTube no seu celular. Então vamos lá, pessoal, esse é o desenho que eu trago para a oficina, eu vou deixar aqui também no final desse vídeo um print para vocês pausarem o vídeo e ver de fato todas as medidas por completo, tá? A gente também tem o mapa de fazer a listagem, igual vocês estão vendo, também vou deixar na descrição aqui desse vídeo, todos os materiais que eu utilizei para vocês, confeccionário de vocês. A gente mandou dobrar algumas bandejas, também a quantidade e medidas está na descrição, essa é uma bandeja de chapa 20, chapa lisa, né? Não tem o diamantado para facilitar o equilíbrio das máquinas ali em cima do nosso carrinho. As bandejas estão escritas medidas, ó, 340 por 540. Também a gente vai utilizar alguns rodinhos giratórios, não coloquei com freio porque eu não achei aqui para comprar, aí se eu deixasse para depois talvez eu não farei o projeto. É importante a gente cortar todos os materiais de uma vez só, né? Já que a gente já tem o projeto e a lista. Esse é o policorte da ASM Engenharia, é o modelo ASM Ultra de 14 polegadas, também se encontra na descrição desse vídeo aqui, o link, tá? A gente corta todos os materiais primeiro. Vocês podem perceber, pessoal, que esse policorte ele não dá nenhuma rebarba no material e a faísca é quase zero. É um acabamento muito bom o corte, não havendo a necessidade de fazer o desbaixo e retirar ali, aquela rebarba que aparece depois do corte. Vale lembrar também que o corte do disco abrasivo convencional, aquela fibra que fica voando no ar ali, é altamente prejudicial à saúde. aqui já estou com todos os materiais cortados, como eu disse, olha só, não há rebarbas e é fundamental a gente cortar todos os materiais de uma vez. Antes de montar o projeto, a gente vai fazer as marcações da altura, onde vai ficar as prateleiras ali, para colocar as máquinas. A gente marca todas as quatro peças juntas, para que os riscos fiquem alinhados. Agora chegou a hora de montar. A montagem é muito simples. A gente utiliza aqui um cavalete, um cavalete também simples, com dois perfil curtinho, para facilitar aí a montagem. Aquele canto ali ficou 45 graus e esse ficou um grau um pouco diferente, tá? A gente usa esse metalom, que vai ficar fazendo a prateleira, como galga, para que a nossa estrutura fique com a mesma medida embaixo e em cima. Vale lembrar que todo serviço a gente faz somente ponteado. A soldagem é posteriormente, tá? Se precisar de manchar alguma coisa, está bem mais fácil. Como eu disse, a galga, vocês viram utilizando, né? Esses são os metalons e a gente ponteou eles naquela marcação que a gente fez, conforme vocês estão vendo. É importante que agora passe ali o disco de desbaste, para que a gente consiga montar a outra parte da estrutura em cima. Se você não lixar, desbastar os pontos, o que que vai acontecer? A estrutura sua pode ficar torcida, ou até mesmo ficar mancando, atrapalhando aí o alinhamento das junções. Eu também dou uns pontos na lateral, pelo menos de um ou dois metalons do quadro, para que ele não saia fora do esquadro e acompanhe o esquadro da peça de baixo. Para executar esse projeto, do início do corte do material até a fabricação com a pintura, nós gastamos em média 3 horas e meia. O alinhamento das peças é fundamental. Quando você for fazer o desbaste, você tem um bom, um excelente acabamento. É um resultado final muito bom. Depois do quadro de cima já montado, a gente vem e solta os pontos que a gente fez, para separar os dois quadros. e depois começar a montar as peças internas que vão formar a estrutura. Não é necessariamente, não é preciso que você coloque esses pontos, você pode prender com sargento. Agora a gente vai utilizar o metalon interno, que é a maior quantidade, para a gente poder pontear já no esquadro. Primeiro a gente ponteia em um lado. Agora a gente vai acertando com o esquadro, aproveitando que o ponto ainda está quente, você dando ali algumas batidinhas com a mão e ele chega. Você consegue chegar ele no esquadro. A gente dá apenas 4 pontos. Agora a gente vai fazer isso nas, se não me engano, 11 peças para essa estrutura. Depois do quadro de uma gottação. Então, depois da gente vai colar. A gente vai ter um tempo na cocheira. A gente vai pegar um pouco como o esquadro. E você vai ficar com o tipo de trabalho queja aqui. Temos aí, vamos lá. Olha só o resultado Já temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 peças Ponteada E agora a gente pega aquele outro quadro Que a gente fez E coloca por cima Para a gente poder terminar de fechar a estrutura Então esse é o método mais fácil De você fabricar uma estrutura desse tipo E vale com certeza Como base para outros projetos Que vocês possam executar aí Procedormente O passo a passo O sentido A sequência de fabricação É dessa forma Primeiro se corta todo o material Na verdade a gente calcula Todo o material que ele vai gastar Vai para o policorte, corta a quantidade Começa a montar Monta as laterais E deixa para emendar com as partes menores Agora a gente vai pontear aí as bandejas Lembrando que a gente vai colocar os pontos Do lado de cima Só para facilitar a montagem Para que a bandeja fique no lugar Mas depois Toda a área a ser soldada A gente vai soldar na parte de baixo Na parte interna Não só para poder dar um melhor acabamento Para não ficar visível ali as soldas Mas também para facilitar ali O trabalho de soldagem A gente vai colocar uma bandeja aí Nesse lugar E depois uma mão francesa Essa mão francesa ela é indispensável Até mesmo porque aí vai ser onde vai ficar O nosso cilindro de gás argônio De 4 metros e meio que a gente tem E olha só a gambiarra do projeto de hoje A gente tinha aqui uma tela Andulada Artística Malha 50 Fio 12 O vão estava muito grande 50 milímetros aí Talvez as coisas que eu colocasse Poderia cair na tela Como eu não tinha outra tela Eu decidi ali Encurtar e Aproximar Os fios de arame Para que a tela pudesse ficar mais fechada Tá pessoal Então Como vocês viram É possível E para efetuar o corte aí Das pontas Das arestas Que sobram A gente utiliza uma serra mágo Com disco de corte em óculos Olha só a facilidade Para poder cortar E é bom que fica bem aproximado Ali do metalon Para soldar O arame da tela Com a lig Fica excelente É muito fácil Muito rápido Agora a gente vai fazer O corte das peças Para a gente Para afusar os rodízios Essa é uma chapa 14 Tá 2 milímetros A gente está utilizando Um corte plávina Que até vai ficar Nessa estrutura Que a gente está montando Esse é o Touch 5.2 Da Box Testórios Como vocês estão vendo Ele é excelente Corta muito bem E um detalhe pessoal Olha só Ele tem o arco piloto Tá Não há necessariamente Que você toque na peça Para abrir o arco Já distante Você consegue A gente está cortando 4 peças Imagina só Se eu tivesse Cortar isso Numa esmerilhadeira Na tesoura de bancada Não cortaria Porque é muito grosso Tá Eu utilizo aí Uma barrinha chata Só para Galgar a distância E esse é o último pedaço Que a gente vai utilizar Agora a gente vai fazer 4 triângulos Para utilizar Como reforço Nessas chapas Que serão parafusados Os rodízios giratórios Então eu marquei 2 retângulos E depois Marquei na diagonal Para formar 2 triângulos Cada retângulo Se vocês estão gostando Ou tiver qualquer dúvida Se você tiver Se você tiver Aproveita a oportunidade Desse vídeo E deixe aí nos comentários Para a gente Beleza Agora a gente vai Pontear esse triângulo Na frente Na extremidade Agora chegou a hora De soldar A gente está utilizando A solda MIG Conforme eu disse Essa máquina Que a gente está utilizando Que é a MIG Flex do VIN Ela também vai Para o nosso carrinho Esse carrinho Que está sendo fabricado Toda essa estrutura É um etalon 30-30 Chapa 20 E conforme vocês estão vendo É muito fácil De soldar Chapas finas Com uma solda MIG A produtividade A produtividade A produtividade é muito maior Do que comparado Com o eletrodo revestido Fora que o acabamento Também da solda Onde a gente deu Os pontos internos Da bandeja Você não precisa nem Dar uma esmerilhada O ponto já fica Com excelente acabamento Fora os cordões de solda Que fica muito bonito Olha só O resultado Se for o eletrodo Certamente teria dado Alguns buracos Agora chegou a hora De a gente dar o acabamento Na estrutura por completo A gente está utilizando Um disco flat Grão 40 Tá Esse disco aí É possível fazer Um excelente acabamento Olha só E aí está O resultado Da nossa estrutura Depois daqui A gente vai pintar Para mostrar O resultado final Desse projeto E aí Tchau, tchau. É isso então pessoal, estamos chegando aqui ao término desse vídeo, espero de fato que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe. Era uma necessidade aqui do nosso canal, mas a gente aproveitou a oportunidade para gravar, mostrar para vocês e até mesmo incentivar vocês para que vocês pudessem fazer o seu aí na sua oficina. Aqui eu resolvi o meu problema e vocês aí, vão continuar da mesma forma ou vocês vão fazer igual eu aqui e fazer o seu projeto? Se vocês fizerem, coloca lá no Instagram, faz uma postagem e marca a gente que a gente vai ter o maior prazer em repostar e compartilhar, beleza? Então é isso aí pessoal, forte abraço, até mais e obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri